Eu não quero que você pense que... Tudo bem, eu não tô pensando nada. Cléria, escuta. Eu não te conheço, mas simpatizo. Mas se tem uma coisa que eu não quero, é que haja problemas ou mal entendidos entre nós. Não se preocupa. Acha que podemos fazer isso? Tenha a minha palavra. Tá bom. Pode tocar se quiser. Ninguém vai aparecer mesmo. Claro. Claro. Às vezes, eu não escrevo tudo da forma que aconteceu exatamente. Tchau. Tchau. Tchau.